Então, olha, você me espera um minuto que eu preciso ir no banheiro. Enquanto isso, a minha mulher pilota o negócio aqui. Vem cá. Eu soube aqui no meu lugar. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Obrigada pela ajuda. Eu acho que um repórter que trabalha comigo até que escreveu um e-mail com as perguntas. Não sei se você chegou a ver. Mas só para dizer que caso ele tenha mandado, é a mesma coisa. A mesma coisa. Como que ele chama? Eduardo Guiroto. Eduardo Guiroto. Ele está me ajudando. Então, ele até que mandou uma mensagem. E vocês moram nos Estados Unidos desde 2005, né? Desde 2005. Já voltar para o Brasil sem chance? É, a gente não tem perspectiva de voltar para o Brasil. A gente está bem aqui. Meu filho também já constituiu família aqui. A gente tem netos. Então, isso tudo já cria raízes, né? É verdade que um filho de vocês é marinho? É, ele é marinho. Que legal. Ele se formou agora em Criminal Justice. É um curso, não sei se no Brasil tem um equivalente. Um curso relacionado com o direito, mas direito na parte mais criminal e prática da coisa, não teórica. E aí, ele tem família aqui e a gente foi ficando aqui, né? E eu tenho mais uma filha que está aqui também. E o Olavo chegou. Mas eu estou à disposição. Se você quiser dar um esclarecimento. Então, nessa época, pelo que eu entendi, foi a partir do livro, do imbecil, que o senhor passou a escrever ensaios. Para a mídia, sim, 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 sim. Então, existe uma vida jornalística pré-imbecil e pós-imbecil. Claro, claro. Está certo. E o senhor passou a ser um ensaísta. Antes, eu fazia só o trabalho miúdo em relação a reportagem, copydesk, essa coisa toda. Eu só passei a dar a minha opinião, minha ilustre opinião, depois dos quarenta e tantos anos. Até lá, eu poupei a humanidade. Eu poupei a humanidade. Eu poupei a humanidade de conhecer as minhas opiniões juvenis, que seriam imbecis como quaisquer outras. Mas, antes, o senhor tinha essa... Era uma coisa que o senhor almejava, assim, fazer essa parte de opinião quando o senhor trabalhava em jornal? Não, não. Não atraía. Não, não, não. Olha, o que eu queria era o seguinte, eu queria conhecer as coisas. Eu tinha vontade de conhecer, eu gostava de estudar. O que eu ia fazer com aquilo, eu não tinha a menor ideia. Entendi. Quer dizer, eu não tinha uma perspectiva profissional na coisa. Apenas uma perspectiva, mas é cognitiva. Eu queria ser uma pessoa, assim, que conhecesse, que tivesse um domínio intelectual das coisas. Isso eu queria. Mas o que eu ia fazer exteriormente com isso, eu nem cheguei a pensar. Entendi. Entendi. E aí, a vida mudou depois desse livro, né? Nossa, mudou muito. E aí mudou em projeção e mudou financeiramente também? Porque seus custos começaram a atrair mais gente? Sim, sim. Com certeza isso aconteceu. Mas o que mudou mais para mim foi quando nós mudamos para o Rio e eu fui conhecer os grandes intelectuais brasileiros que estavam todos no Rio. Porque a visão que eu tinha disso em São Paulo era, assim, absolutamente catastrófica. Era um deserto. Aquilo ali era um depósito de lixo. Mas no Rio ainda estavam vivos os representantes da grande época da literatura e do pensamento no Brasil. Claro que havia outros espalhados. Por exemplo, no Nordeste ainda tinha. Em Pernambuco tinha muita gente boa. Tinha o Ângelo Monteiro, tinha o César Leal, tinha o Ariane Suassuna. Ainda tinha. Sempre houve um movimento literário no Nordeste. Havia também, tipo, Alberto da Cunha Mello. Mas no Rio estava o Bruno Tolentino, estava o Iberto Salles, estava o Carlos Heitor Coni, o José Montelo, os grandes, da grande época. Eles se reuniam em algum lugar, assim, para que você fez? Não, não. Eu só os conhecia um por um. Mas, claro, em geral eram membros da Academia Brasileira. Mas eu nunca os encontrei na Academia. Acho que eles também não se encontravam na Academia. Ah, o Roberto Campos. Eu convivei muito com o Roberto Campos na época. E a convivência, assim, de eventos literários? Não, não, não. De visitar na casa, é conversar, trocar ideias. Ah, legal. Tinha algum tipo de, sei lá, dia que todos se reuniam na casa de alguém? Não, não. Era mais individual. De vez em quando a gente encontrava, por exemplo, às vezes o Paulo Mercadante, outra figura importantíssima na minha vida, foi o Paulo Mercadante, que é um grande pensador brasileiro, um grande pensador, um grande escritor. Às vezes o Paulo Mercadante convidava para almoçar, daí já vinha almoçar. Vinha o Gerardo Mello Mourão, um dos maiores poetas da humanidade. Estava no Rio, tinha a oportunidade de conviver com ele. Sabe quem é o Gerardo Mello Mourão? É o cara do qual o Ezra Pound dizia, foi o sujeito que conseguiu fazer o que eu queria fazer. Sensacional. Sensacional, né? O Brasil tem essas coisas, tem o Gerardo, né? E outra coisa, eram tipos de uma época maravilhosa do Brasil. Você viu, o Gerardo, ele durante a guerra, ele tinha sido acusado de ser espião nazista. E quem o prendeu foi o Paulo Mercadante, que era do Serviço Secreto da Aeronáutica. E na cadeia eles ficaram grandes amigos para o resto da vida. E não tinha o Gerardo Pound, coisa nenhuma, então conversa agora. Agora, e aí, vocês foram no Rio até quando? Até ir para os Estados Unidos? Não. Eu mudei para o Paraná. Ah, não, foi do Rio que nós fomos para a Romênia? É, primeiro, em 1999, fui para a Romênia, fiquei um tempo lá. Ah, Romênia? É. Depois, quando voltei, fui para lá a convite do nosso... E se você, sim, falando da Romênia, eu vi. Não, foi a convite do nosso embaixador lá, que era o ex-ministro da Cultura Gerônimo Moscar. Lá eu fiz muita conferência, conheci muita gente boa. O Romênia é um país de uma efervescência intelectual fora do comum. Conheci algum gênio lá, gente de primeiríssima hora. Ah, também, no Rio conheci o Antônio Olinto. Antônio Olinto é um escritor brasileiro que tem livros traduzidos em 38 idiomas, uma coisa absurda. Tremendo escritor. Muita gente boa. E aí, no Paraná, também, o senhor manteve as suas colunas, seus artigos e morreu no Paraná. No Paraná, é o seguinte, eu me dediquei mais intensamente ao ensino, porque foi onde eu encontrei, na época, os melhores estudantes. Isso me deu um estímulo tremendo, tremendo. Porque eu senti o seguinte, os estudantes paulistas eram gente muito cansada. O paulista, ele fica o dia inteiro respirando chumbo no ar, quando chega de noite, ele tinha que pegar a cama e dormir. Então, o paulista era cansado. E o Carioca, ao contrário, ele tinha muitos estímulos na vida, tinha a praia, aquelas mulheres peladas, aquela coisa toda. Então, o negócio é meio dispersante. Mas no Paraná, não. Os Paraná eram estudantes de Caxias mesmo, eram dedicados. Entendi. Então, para mim, foi um estímulo enorme como professor, o Paraná. E eram os cursos presenciais, né? Os cursos presenciais. Os melhores cursos que eu dei foram no Paraná. Entendi. E aí, o senhor morou quanto tempo no Paraná? Até 2005? Deixa eu perguntar para a minha mulher, sou ruim de idade. Um ano e meio. Um ano e meio, mais ou menos. Só isso. Aconteceu tanta coisa nesse um ano e meio que dá a impressão que foram em dez anos. Por quê? Porque eu tinha curso todo dia, praticamente. Era muita atividade. Ela rendia muito. A gente via os alunos progredindo. Era uma coisa incrível. Entendi. E daí, do Paraná... A gente foi... Fui para cá. Aí, do Paraná, eu vim para os Estados Unidos em 2005 porque me ofereceram um lugar de correspondente do Diário do Comércio, que era o jornal da Associação Comercial de São Paulo. Sim. E aí... A partir de 2005... Mas antes, o senhor não escrevia para o Diário do Comércio? Não. Foi só como correspondente? Não era... Não, daí... Era do Globo, né? Entendeu? Eu estava meio cansado do Brasil, né? Pois é. Eu dizia para a minha mulher, se eu continuar aqui, eu vou ficar maluco. Eu vou com o Pinel. Daí apareceu, né? Alguém rezou, minha mulher rezou e apareceu o convite para trabalhar para o Diário do Comércio aqui nos Estados Unidos. E isso foi uma delícia, porque eu tinha total liberdade no Diário do Comércio, escrevia sobre o que queria. e fiquei lá há bastante tempo. De 2005 a 2011. A 2011. Seis anos. O que eu escrevi lá está na coleção Cartas de um Terráquio ao Planeta Brasil em oito volumes. E tem também no seu site os textos do Diário do Comércio que é o Lúcio. Eu não sei se todos os textos estão lá, mas tem bastante. Tem bastante, né? Mas aí, antes de ir para lá, você estava escrevendo no Globo, tinha uma coluna do Globo. Sim, sim, sim. Exatamente. Quando nós voltamos da Romênia, eu estava com a mão lá dentro, eu estava atrás, e daí me aparece o Paulo Mercadã e ele tramou lá com o Rogério Marinho, irmão do Roberto Marinho, de me dar uma coluna no Globo. o Rogério Marinho já estava, o Rogério Marinho era o homem da administração do Globo, acho que diretor administrativo e tal. E ele que me botou lá dentro. Entendi. A hora que o velho morreu me botaram para fora. Ah, o senhor acha que está ligado com os... Ah, claro, claro, claro. Ele que me defendia lá dentro, o resto, o resto queria me matar, simplesmente. Eu estou a ver uma entrevista na TV Manchete, eu acho, com o Luiz Garcia, que era o diretor da redação. O Luiz Garcia, ele rosnava cada vez que olhava para mim, assim, ele estava louco da vida porque eu fui contratado quando ele estava de férias. E quando ele chega, estava a quem? O Olavo Carvalho. Você vê como o Luiz Garcia, nós tivemos um debate nas próprias páginas do Globo, onde ele dizia o negócio do furo de São Paulo, isso não é nada, não tem importância. E eu desmoralizei a ideia dele completamente. Quer dizer, eu humilhei meu próprio chefe no próprio jornal que ele chefiava. O cara tem que me odiar mesmo, não é? Ele morreu, acho que foi esse ano, se eu não me engano, eu li em algum lugar o exercício. Eu soube disso ontem, ontem. Que Deus eu tenha. E perdoe tudo que ele, todas as mentiras que ele contou. Agora, coisa que eu queria voltar um pouco, que é uma coisa que quando você publicou... Espera, só um minutinho, peraí. Claro. Me avisa que eu estou dando entrevista e que depois eu falo. Pode continuar. Então, no... Quando o senhor publicou o imbecil, era um período, enfim, plano real tinha acontecido, Fernando Henrique, o governo, a equipe econômica do Fernando Henrique, a inflação tinha sido controlada, a moeda estava para um dólar, era um período ali de muito otimismo em relação à economia, enfim, era um pouco essa sensação geral, né, de uma forma generalizando o sentimento naquele momento. e aí um pouquinho entrando nessa questão das ideias que eu acho que queria entender um pouco melhor, o senhor já via naquela época se formando um movimento que veio resultar mais para frente na chegada do PT, enfim, muitas coisas que aconteceram, o que acabou fazendo com que muitas pessoas o chamassem de visionário, né, pelo menos é o que eu, enfim, consegui concluir do que eu li. O que que, assim, nesse período de de bonanza, não foi um período de bonanza, mas, assim, de uma boa expectativa em relação ao Brasil, que foi quando o senhor publicou O Imbecil, o que que, qual foi o o clique para falar isso aí vai dar merda lá na frente? Qual foi o que? Não se pode diagnosticar no estado de um país só pela sua economia, porque a economia é apenas a situação presente. A situação econômica de um país pode mudar em 24 horas. Se quebra a lameia dos de banco em 24 horas muda a situação econômica. Se vem um investimento externo grande, também em 24 horas muda para melhor. Então, a economia é a coisa mais volátil que existe. Ela não é um fator de longo prazo. Por isso, não, que todas as escolas sociológicas que acreditam que a infraestrutura econômica determina a superestrutura ideológica foram completamente doidas. O próprio marxismo acabou. Você vê, quando chega no Antônio Grampo, o Antônio Grampo já inverteu, já inverteu tudo. Ele já dizia que a superestrutura é que determina, a superestrutura ideológica é que determina a parte baixa econômica. Então, você tem que ver o estado da cultura, sobretudo. Porque tudo que os homens fazem, eles pensaram antes. Ninguém faz uma coisa para pensar depois. Tudo que foi feito foi pensado. E, absolutamente, todas as ideias que alcançam influência na esfera política, vamos dizer, na esfera pública, começaram a ser discutidas em pequenos círculos de intelectuais. Às vezes, 40, 50, 60 anos antes. Por exemplo, se você lê os livros do Dostoyevsky, ele documenta a vida mental russa por volta de, e se passar por volta de 1850, 1860, meio século antes da Revolução, mais de meio século antes da Revolução russa. E ali é que estava a raiz da Revolução russa. Não na situação econômica. Por quê? A situação econômica, entre essa época que o Dostoyevsky aborda nos livros, e a época da Revolução, a economia russa mudou muito. A Rússia se tornou o país que mais crescia economicamente na Europa, nesse período. O que era uma coisa que não dava para prever em 1850. Mas o que foi determinante foi o curso das ideias. Quer dizer, Augusto Conte tinha razão, diz a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Essas são ideias que os caras já discutiram muito antes que começam a germinar, a se transformar em correntes de pensamento e ação público. Mas que indícios naquela época o senhor via? Assim, está acontecendo isso? A decadência intelectual. Aquela economia está indo bem, mas a nossa cultura foi para o brejo. Nós temos realmente, veja, eu documentei isso no imbecilo coletivo. Era um processo de idiotização. Por quê? Porque, você vê, nenhuma propaganda ideológica por si mesma faz mal. Ela faz mal quando ela se substitui à atividade da inteligência. Você só tem que repetir as mesmas coisas para você agradar o seu grupo, para você parecer que é bonzinho, está certo? E para você receber uns aplausos e uns afagos na cabeça. E é exatamente isso que acontecia. E acontece até hoje. Hoje está até pior do que antes. você veja, a hora que foi eleito o Bolsonaro, o que a mídia inteira fez? A mídia inteira está escandalizada porque tem um governo de direita. Quer dizer que não pode ter um governo de direita? É errado ter um governo de direita? Só pode ter governo de esquerda? E é isso que eles chamam de democracia. Ora, a democracia é o rodízio dos partidos no poder, meu Deus do céu. Aqui nos Estados Unidos você tem a democracia porque o Partido Democrata governa um tempo, o Partido Republicano governa um tempo e assim vai. Mas no Brasil não tinha isso. Você vê que o Lula duas vezes em duas eleições ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda e ele achou que isso era a perfeição da democracia. Veja, 20 anos antes eu tinha escrito o PT não está disposto a suportar o rodízio do poder. Ele quer se instalar no poder para ficar para sempre e sufocar todas as nossas correntes, dito e feito. Só que nesse íntegro a mídia inteira aderiu a essa ideia. Eles não aceitam a hipótese de que haja um governo de direito. Não aceitam o rodízio do poder em hipótese alguma. Então, que democracia e falam de democracia e de que democracia vocês estão falando? O que vocês estão falando é o que vocês chamam de democracia? É o que o Lênin chamava de central líder democrático. Quer dizer, a democracia é para nós aqui dentro do nosso grupo e os outros que se danem. Agora, o senhor acha que naquela época o senhor via... Porque tem uma coisa que alguns cientistas políticos falam. Eles não falam cientista político porque nem eles gostam. Eles falam sociólogos, né? Porque política não é uma ciência. Mas uma coisa que eles dizem é que o eleitor do PT não é necessariamente um eleitor de esquerda, um eleitor marxista. ele é um eleitor que eles muitas vezes chamam de ignorante racional. Que é o... Ele vê... Enfim, na hora de votar ele enxerga o candidato que vai ser melhor para ele, para o bolso dele, etc. E tal. Mas que não é um eleitor que necessariamente tenha, enfim, qualquer raiz ideológica ou etc. Eu queria dizer que o senhor concorda com isso e isso aqui. Certíssimo. O pessoal votava. Por que que eles votam? Porque, olha, todas as pesquisas mostravam que o povo brasileiro é acentuadamente conservador cristão. Então, mas por que que eles votavam no candidato de esquerda? É simples. Só tinha candidato de esquerda. Não tinha que votar em um deles. Então, eles escolhiam aquele que tivesse mais simpatia no momento. Você está entendendo? Mas aí você não acha que... O fato... E o Brasil é um país conservador. Enfim, é um país conservador. continua sendo. Era naquela época, continua sendo hoje. Não sei se houve uma esquerdização de fato do Brasil nesse período. Não, houve uma esquerdização da mídia e das universidades e do show business. E só. O resto do país não foi afetado por isso. Tanto que, veja, 20 anos atrás eu disse o seguinte, o primeiro candidato que aparecer com o discurso conservador ganha. porque o povo brasileiro vai se sentir representado por ele. Bolsonaro fez isso. Agora, veja, nós num país de maioria conservadora, nós não temos nenhum partido conservador, nenhum jornal diário conservador, nenhuma revista semanal conservadora, nenhuma estação de rádio conservadora, nenhuma universidade conservadora. ou seja, a maioria não tem representação. E os cínicos, como o seu Petri, chamam isso de democracia. Se a maioria não tem representação, não há democracia. Há uma oligarquia. E essa oligarquia beneficia políticos e intelectuais de esquerda que dividem entre si o botim, dividem o dinheiro do governo, o dinheiro dos grandes patrocínios, inclusive privados. e eles estão perdendo a boquinha e estão aterrorizados. E já anunciam, veja, anunciam todos os crimes que eles imaginam que o Bolsonaro vai cometer. Eles o acusam de crimes futuros. São loucos, mentirosos. Mas naquela época, então, o senhor enxergava essa esquerdização generalizada. Mas o senhor, naquela época, enxergava essa esquerdização que o senhor disse em determinados setores e não no Brasil. O problema não era a esquerdização. O problema era a exclusão das alternativas. Ah, entendi. E por isso que eu chamei o imbecil coletivo, porque eles se persuadem uns aos outros e nunca são confrontados. Nunca tem que enfrentar um adversário. Tanto que a primeira vez que vinha enfrentar a mim, levava uma furra do tamanho do bom de sair tudo chorando. O senhor sofreu isso na pele de ter a sua opinião excluída por ela ser diferente? Nossa senhora! Eu perdi todos os meus empregos da mídia. Eu estou 100% excluído da mídia brasileira. Agora que... Parece que eu nomeei os ministros. Imbriquei os ministros. Agora estão querendo me ouvir. Mas sabe o que eles fazem? Vem me ouvir e escrevem uma introdução. Assim, o pseudofilósofo, o astrólogo, assim. Quer dizer, um analfabeto ignorante empinando o narizinho para um sujeito que é aplaudido pelos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. Como é que pode uma coisa dessa? Mas o senhor chegou a perder de fato o emprego. O senhor falou do Globo, mas nos outros lugares também, o senhor acha que pelo fato de pensar diferente da redação? Zero hora. Eu perdi o emprego na Zero Hora por causa de um artigo que eu escrevi dando ciência de uma ONG que haviam fundado lá em Porto Alegre. Eles fundaram a ONG, pegaram o dinheiro do governo, deram o dinheiro para a filha do Lula comprar um apartamento e fecharam a ONG. Eu contei essa história. No dia seguinte eu estava na rua. O Globo, assim, também, os caras quiseram me colocar para fora do Globo desde o primeiro dia. na época também foi a mesma coisa. Está certo? Tinha discussão lá com o Paulo Morela Leite, chamava de Paulo Moleira. Esse também. Na hora que ele assumiu a direção da revista ele queria me pôr para fora desde o primeiro dia. Então, e assim, aboicotando, cortando pedaço, sacaneando de pouquinho. Até que acabaram todos os empregos na mídia para mim. Mas isso foi pós-imbecil, não foi antes do imbecil. Não, pós-imbecil, claro. Antes do imbecil isso não acontecia. Não, porque antes eu não escrevia coisas que tivessem relevância nem cultural nem política. Eu era apenas um repórter, como qualquer repórter freelance ou copy-dead freelance. Isso não dava a minha opinião. Como eu disse, eu poupei a humanidade de conhecer as minhas opiniões juvenis. Entendi. E aí surgiu o convite para os Estados Unidos, você foi para os Estados Unidos e teve essa... Foi a ida para os Estados Unidos que fez o senhor ter essa ideia do curso online ou o senhor já dava curso online do Brasil? eu fazia o mais confronto online, mas a ideia do curso sistemático foi do meu e atual assessor com o Silvio Grimaldi. Ele disse, por que você não faz um curso sistemático permanente? Eu falei, faz anos que eu quero fazer e vou aproveitar e fazer agora. E também o fato de eu ter perdido o meu emprego no Globo. Porque eu cheguei aqui e eu esperava viver da minha coluna no Diário do Comércio e da minha coluna no Globo. Só que daí os caras viram que eu estava fora do país e decidiram me cortar do Globo. E eu falei, ótimo, já que me cortaram do Globo, então agora eu vou dar o curso que eu queria dar. e o curso, no qual eu esperava ter 100 alunos, fez um sucesso engraçado em 5 mil alunos. Daí também aconteceu o seguinte, que ao tentar regularizar a minha situação aqui nos Estados Unidos, o governo me deu esse visto que eles chamam o Vinius Visa, que é o visto para pessoas que têm realizações excepcionais nas letras, nas artes, no esporte, na ciência, etc. E eles avaliaram o meu trabalho pediram a documentação de toda a minha vida de trabalho, tudo, 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 julgaram e me deram esse visto. Quer dizer, esse é o maior reconhecimento que um escritor brasileiro já recebeu desde que o Brasil existe. E daí vem os coitadinhos da mídia, os menininhos de ginásio aí, empinar o margem, ah, pseudo-filósofo, faz não sei o que, que coisa mais, mesquinho, idiota, imbecil, ridícula. O pessoal que faz isso, ele só desmoraliza a si mesmo. Você acha que o governo americano, você acha que o governo americano não tem 90 especialistas para julgar um currículo? E por que o senhor quis morar na Virgínia? Como é? Por que o senhor quis morar na Virgínia? Ah, eu tinha viajado aqui em 86 e fiquei absolutamente, eu caí apaixonado por essa área aqui. em primeiro lugar pela beleza, em segundo, pelo espírito dos moradores, que são pessoas muito gentis e educadas como jamais você vai ver no Brasil. E pessoas de bom coração, você muda aqui e no dia seguinte os vizinhos estão lá e vêm te trazer um bolinho, vêm te trazer uma perna de cabrito, qualquer coisa, te dão um presentinho, perguntam se você precisa de alguma coisa, é um negócio maravilhoso. É a vida em comunidade, se eles chamam. eles têm a noção da solidariedade que o brasileiro fala, aqui existe. E aí, então o senhor passou a partir de então a viver do céu da sua coluna no Diário do Comércio e dos seus cursos que com a internet ganharam uma amplitude que o senhor disse que não esperava. Sim, muito mal do que esperava. Foram 5 mil alunos logo no início e depois isso cresceu para quando? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu acho que hoje ainda está nos 5 mil. Eu não contei, mas deve estar ainda mais ou menos a mesma coisa. Mas aí as 5 mil ao mesmo tempo e eu não estou entendendo. 5 mil ao mesmo tempo. Agora acontece o seguinte, as aulas são transmitidas ao vivo, mas ao vivo não dá para entrar 5 mil pessoas online. Então a maioria pega a gravação da aula durante a semana. Entendi. e online naquele momento tem assim 700, 800, se passar disso cai a conexão. Então a maioria pega na gravação. Entendi. E o senhor já contabilizou do início dos seus cursos, pode ser dos cursos online até hoje, o total de alunos que o senhor já teve? Eu acho uns 20 mil. Oi? Eu acho uns 20 mil. 20? 20 mil. Os que entraram, ficaram, os que saíram, uns 20 mil pessoas. Então foi uma influência enorme. E a maior satisfação é você ver os alunos dizendo isso aqui abriu os meus olhos, eu antes não entendia nada. E o senhor já tentou fazer um recorte assim de de perfil? assim, então assim, os meus alunos são em geral pessoas de grandes idades. Não dá. Tem certa faixa de renda. Ali tem tudo, tudo, você pode imaginar. Tem tudo, tem desde idade, tem desde 15 anos até 90. Faixa social tem desde milionário até mendigo. O cara que se inscreve começa a me pedir dinheiro. Professor, eu estou na merda, me ajudo. Tem isso. caramba. Tem tudo. É um monstroio do Brasil. Tem todas as regiões do Brasil. Tem brasileiros que vivem no exterior. Tem estrangeiro também que assiste, que entende português. E qual, tem alguma alguma história de aluno assim, que o Max chamou sua atenção assim, de um aluno seja por pela trajetória, como assim, alguém que tenha vendido a moto para pagar seu curso, uma coisa de... Muitos alunos notáveis. Eu falei, eu estou revelando alguns gênios ao mundo. Eu não posso dar o nome deles agora, porque senão o outro vai ficar com ciúme. Mas olha, ali no meu curso tem pelo menos 20 gênios. Isso eu asseguro para você, que o Brasil ainda vai conhecer. Alguns o Brasil já conhece. O Filipe é um gênio do oralismo, sem dúvida. O Filipe Martins é um gênio da ciência política. Isso o pessoal já conhece, mas tem outros que ainda estão escondidinhos. Tem gênios da análise lógica e matemática, tem gênios da literatura. Nossa senhora, é uma riqueza muito grande. E já teve aluno que ficou obcecado e falou, não, vou lá visitar o senhor, Virginia? Pegou um avião e foi até aí para conhecer. Tem um monte, tem um monte, toda hora vem um aqui. Mas teve algum mais doido assim, de falar, no sentido de querer invadir sua privacidade, sabe? Não, mulher que chegou sentando no meu colo não tem. Agora, quando que o Eduardo Bolsonaro foi seu aluno? Sim. Foi só ele que foi seu aluno ou o Carlos e o Flávio também foram seus alunos? Eu não sei, mas eu acho que um se inscreve e deixa o outro assistir a aula com ele. Porque tem uma, a gente tem uma apuração que diz que o Bolsonaro, Jair, quando sugeriu ao filho dele que se candidatasse a deputado ao Eduardo, deu um livro seu para ele. apesar de o Bolsonaro não ser o ex-aluno seu ou do seu leitor, ele deu um livro para o Eduardo. Melhor coisa que o pai pode fazer para o seu filho, dar um exemplo para ele. E aí, só que eu não sei, aí eu fiquei pensando, né, falei, será que o Bolsonaro deu o livro porque os outros filhos também fizeram o curso? Enfim, eu fiquei aí, por isso que eu perguntei. Eu não sei por que ele fez isso, eu sei que ele leu o livro, ficou muito impressionado e deu o livro para o Eduardo e o Eduardo virou o meu aluno. Agora, quando eu digo que eu tenho 5 mil, eu tenho 5 mil inscrições, mas as pessoas fazem muito isso, elas juntam um grupinho para assistir a aula com uma inscrição só. Eu não acho horror que façam isso, está muito certo, que façam isso. Então, certamente, é mais gente. Entendi. 5 mil inscritos, mas pode ter lá o pai, a mãe, a avó, a tia, eu falei com o pessoal da Record e eles me disseram que o senhor é um dos poucos autores que tem um patamar de venda muito alto e muito estável. Então, assim, que há muito tempo vende um patamar alto e sem oscilação, assim, sempre mantém, inclusive hoje em dia. E que, assim, e aí, imaginando de posse desses dados, eu imagino que o senhor deva ter conseguido viver bem com as suas vendagens de livros. um dos poucos autores do Brasil que conseguem viver de nível. Eu vivo muito bem, ganho mais do que qualquer professor universitário, ganho mais do que a média dos jornalistas, exceto aqueles que sobem na vida puxando o saco do patrão. Jornalista, gente safada, o quanto é o episódio para vocês? Uma vez, uma greve na classe do jornalista, uma greve que ficou famosa na história, e teve uma assembleia lá no sindicato, e eles estavam pedindo acho que 25% ou 35% de aumento. E eu estava com um amigo, falei, olha, vou mostrar para você que essa gente não presta, é só um teste. Daí eu pedi a palavra, fui lá na frente, e falei, olha, vocês estão pedindo 25% ou 35% de aumento para todo mundo, mas acontece o seguinte, a diferença salarial entre nós é muita. Aqui está o Zé Mané que ganha um salário mínimo para o jornalista, e ali está o Mino Carca que ganha 90 salários mínimos por mês. Então, vamos fazer um aumento escalar, mais para quem ganha menos, e menos para quem ganha mais. Quase me mataram. Esse é o socialismo dos desgraçados. Ninguém quer perder, né? Agora, nessa, então, aí o senhor consegue já há um tempo viver dos seus livros e também dos seus cursos. Graças a Deus. O senhor considera que a sua vida financeira é muito bem resolvida, assim, de ter o suficiente para viver bem? Eu gostaria de ter mais dinheiro para poder ajudar o Brasil. Como assim? Por exemplo, grandes projetos educacionais, se eu tivesse dinheiro, eu faria, por exemplo, um sistema de intercâmbio, trazer alunos para cá, montar um curso mais permanente com os professores contratados aqui e no Brasil. Eu adoraria fazer isso, mas isso custa muito dinheiro e eu não tenho. Eu tenho dinheiro para sustentar a mim, a minha família, minha mulher, meus filhos, meus netinhos, e pronto, acabou, meu cachorro. Isso eu tenho. Não falta nada, graças a Deus. Mas para um projeto desse tamanho, eu não tenho. Eu gostaria de ter isso. Só que é o seguinte, no Brasil, você pedir patrocínio, o patrocinador já vem com as ideias dele. Tem que ser assim, assado, assado. Daí eu já vou ter que mandar ele enfiar o patrocínio naquele lugar, como aliás já aconteceu outras vezes. E daí não dá. Ah, o senhor já teve uma situação e o patrocinador quis... O cara ia oferecer patrocínio. Isso acontece toda hora. Os frentes vêm oferecer patrocínio, mas eu tenho que entrar no movimento tal, tenho que fazer assim. Ah, não. O senhor pode citar algum exemplo? Tem uma mulher aqui querendo me cooptar para um movimento monarquista. Eu digo, olha, eu até de coração posso até ser monarquista, mas eu não vou participar de porra nenhuma. Eu tenho que manter a minha total independência. Está entendendo? Eu não presenço ao partido do Bolsonaro. Não são empresas que querem patrocinação, são movimentos. pessoas e por trás deles acreditam em que existem empresas. Entendi. Entendi. São grupos políticos ou econômicos que estão interessados. E às vezes acham que eu sou como qualquer desses caras que vivem querendo dar palpita política e subir na vida. Eu não sou isso. Eu sou um escritor independente, ferozmente independente. Vou defender minha independência até a morte. eu não preciso de nenhum desses caras. Eu já fui rico, já fui pobre, não sinto grande diferença, sou feliz dos dois jeitos. Está tudo bem. O senhor mais ganhou dinheiro? Hã? Quando que o senhor mais ganhou dinheiro? Agora. Agora, depois que eu vim para cá. E o senhor gosta de, assim, que tipo de rotina que o senhor gosta, viajar, viajar, eu trabalho o dia inteiro sentado nessa mesa. Eu só sei que uma vez, a única vez que eu tirei férias na minha vida, uma semana de férias, que nós fomos lá para o estado do Mênico e caçar um urso. Entendi. Eu não vati para a Europa, para a França, para o... Ah, não, viajei muito. Todas as vezes que eu viajei foi a serviço. Sempre, sempre, sempre. Claro que a gente aproveita para conhecer as coisas. Eu nunca mafiar de férias, eu nunca fiz. E ir para, sei lá, para a Europa para conhecer os puteiros, nunca fiz. Entendi. E aí, voltando um pouco nessa questão do Eduardo, quando ele foi seu aluno, o senhor não sabia, que, enfim, ele era filho do deputado, o próprio deputado. Não, sabia, sabia. E eu acho que eu conheci primeiro o pai, o Bolsonaro. Eu ouvi falar dele, evidentemente. E quando apareceu depois, o seguinte que eu conheci foi o Flávio. quando ele veio aqui trazer uma condecoração que eles botaram lá na Assembleia do Rio. E depois eu conheci o Eduardo porque ele veio aqui. Veio aqui, um homem muito simpático, gostou muito dele. Toda a minha família gostou muito dele. Foi uma relação pessoal, assim, não tinha... Não tinha nenhum plano político, nem pôr nenhum, mas, né? Aliás, desde o início eu falei, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque eu gosto dele, eu acho ele um cara honesto, uma pessoa de bom coração e ponto final. Aí o programa político dele falou, não sei. Entendi. Agora, quando o senhor ouviu falar dele, era pelos seus alunos que estavam interessados? Não, não, não. Eu vi na TV Câmara, vi muito pronunciamento dele na TV Câmara, eu achava aquilo muito engraçado porque ele é muito sincero, ele fala as coisas que vêm na cabeça na hora. De vez em quando sai com um treco, inconvenientes, mas, em geral, as coisas que ele fala fazem muito sentido e são verdadeiras, né? Entendi. Agora, a gente tem que levar em conta isso. O jornalista, hoje, ele não sabe distinguir o que é uma piada do que é uma declaração formal. Não sabe mesmo. Hoje mesmo, eu dei uma entrevista com a mulher do Globo e ela disse, ah, o senhor está dando muita sugestão de ministro, todas são aceitas. Daí eu brincando, eu falei, olha, eu sou um cara irresistível, ou daqui a cinco minutos você vai se apaixonar por mim. Brincadeira. Ela por isso na manchete da matéria, porra. Ah. É. O que é? Isso é um amadorismo grosseiro, impoeril, digno de crianças de oito anos. Eu não vi, eu vou até procurar a matéria que eu não vi. Agora, e aí, assim, eu queria entender como é que foi essa, de alunos, eles passaram a se aproximar de fato do senhor, porque eles sempre compartilhavam suas postagens, etc. Eu queria entender um pouco como é que foi isso. Enfim, se vocês mantinham contato por e-mail, por Skype, por... O Facebook foi fundamental para isso. Eu sempre usei o Facebook como uma espécie de diário. Inclusive, tem aqui uma amiga minha, a Estela Caim, e ela está coletando os meus posts no Facebook e montando um diário já são três volumes de mil páginas cada um dos maiores diários da história da humanidade. Eu estou concorrendo aqui com o... Amiel, a Reinfeldir e a Amiel, o autor suíço, que é aquele dicionário em 12 volumes, para que daqui a pouco eu ganhei do Amiel. Então, vamos coletar tudo e publicar com o diário, pelo menos publicação posta, mas depois de morrer os caras publicam. então, isto aí dá para os alunos um exemplo daquilo que eu sempre digo, você só aprende filosofia quando você tem um filósofo filosofando na sua frente. E eu uso o Facebook para complementar com o comentário do dia a dia aquilo que eu disse na aula. Na aula é o lado mais conceitual, mais profundo, etc, etc. E a gente exemplifica aquilo com alguns palpites que vai dando sobre o acontecimento do dia a dia. Não sobre a vida em geral, são impressões que eu tenho das coisas, mas é evidente que ninguém vai conhecer o pensamento do Olavo de Carvalho só pelo Facebook, só pelos artigos. Não, tem que ler os meus artigos, os meus livros. E, veja, um jornal português outro dia escreveu o seguinte, a obra maior deste filósofo é o curso online de filosofia que já está com 440 aulas. O português entendeu isso, no Brasil ninguém entende. 440 aulas? 440, não sei, 440 e tantas aulas. O que dá, se você somar, isso aí dá 50 mil párdos, transcrição. Então, um cara que publicou 17 livros e tem mais 50 mil párdos de transcrições, bom, é um pensador de uma certa envergadura. As pessoas têm que conhecer isso em vez de achar que vai conhecer o cara só pelo carimbo, assim, ele é conservador, ele é da direita. Eu digo, meu Deus do céu, mas se fosse apenas para expressar o ponto de vista da direita, não precisa de um filósofo. Qualquer cabo eleitoral expressa. Agora, o meu pensamento é uma coisa diferenciada, altamente individualizada. Não tem nada a ver com corrente política nenhuma, mas absolutamente nada a ver, porque vai ir tão além ainda. Ali tem toda uma teoria da história, quem é o sujeito agente da história, o que é ter, a teoria do poder, quais são as várias modalidades de poder, e tem toda uma teoria da ação humana, que eu, partindo do Fomiz, eu levei aquilo muito adiante. Tem muita coisa ali, pô, tem toda uma psicologia, a psicologia evolutiva do ser humano, as camadas evolutivas que vai acontecer, tem muita coisa. toda a teoria do conhecimento, é um universo filosófico inteiro. Agora, o sujeito preparado, culto, ele lê isso, ele percebe. Agora, chega um jornalistinha, sei lá, formado na Universidade de Vila em Okunhã, não vai entender isso aí, pô. Então, começa a dar palpite bobo, porque o personagem observado é grande demais para o horizonte dele. Então, ele tem que rebaixar, tem que diminuir para fingir que ele está na mesma altura. tudo que a grande mídia tem escrito de mim é nessa base. Tudo, 100%. Então, eu comparo, por exemplo, tem um vídeo que é, tem uma entrevista com o professor Volkogl Smith. Sabe o que é Volkogl Smith? Não, sim. Volkogl físico que conseguiu resolver o problema do reingresso das naves espaciais na atmosfera terrestre. Porque ele mandava foguete, quando voltar, pegava fogo. ele trabalhou com a NASA e conseguiu resolver esse problema. Então, é um dos grandes físicos do universo, meu Deus do céu. Bom, este cara ali a minha obra com o maior respeito. E daí, eu vou ver, bom, agora vamos ver o que o André Petri diz. Pô, está brincando comigo? Mas o André Petri acho que nunca escreveu sobre o senhor. Espero que jamais o faça. Não, ele nunca escreveu sobre o senhor. Eu dou um exemplo. Quando eu falo André Petri, não estou remitindo da indivíduo, mas um tipo. quer dizer, o tipo do chefe de redação brasileiro, que é o Mino Carta, o Luiz Garcia, essa gente, que acha que sabe. Paulo Moreira e outros assim. Agora, eu concordo com o senhor de que não exista, enfim, pelo menos eu não vejo assim, posso estar errada, não existe uma, enfim, um movimento organizado, o senhor, enfim, dá as suas aulas há muito tempo, tem a sua carreira estabelecida aí e algumas das suas ideias, é assim que eu vejo, elas têm uma intersecção com parte da equipe do Bolsonaro. Isso é natural, não é assim, não é uma... Eu espero que sim, mas aí é preciso fazer uma ressalva. eu nunca escrevi nada dizendo o que os outros deveriam fazer. Eu nunca tive uma proposta política. Eu me atenho ao exame dos fatos, ao exame do que acontece, não do que deve acontecer. Uma ideologia é essencialmente um modelo do que se deve fazer. É um modelo de sociedade, é uma exortação, é um discurso, como é que se diz, de persuasão das pessoas. Eu nunca fiz isso. Eu só analiso o que acontece. o mundo do dever ser, para mim, é completamente inócuo, eu não ligo para isso. Eu me interesso pelo ser, pelo que é. Então, quando os caras querem fazer de conta que eu tenho uma proposta política, eles estão mentindo, eles estão falando de alguma coisa que eles não conhecem. Me mostrem lá um artigo onde eu proponho um modelo de sociedade. Uma vez, eu escrevi uma fórmula da minha composição ideológica. e a composição ideológica se constituía de coisas tão contraditórias entre si que no fim não saia fórmula nenhuma. Porque eu estou tentando reconhecer, vamos dizer, a parcela de razão que eu me guiei muito por uma frase que eu li do Gottfried von Leibniz, o maior sábio do Ocidente, grande matemática. Ele dizia, eu concordo com tudo quanto eu leio. E eu tinha a mesma impressão. Eu estou lendo aqui para descobrir uma verdade. se tiver um pingo de verdade aqui, eu vou ter que reconhecer. Agora, você lê só para arranhetar, só para discordar? E isso é coisa de peitelho. Então, a gente reconhece a parcela de verdade em tudo que a gente lê. Agora, aí vem um merdinha dando, esse cara é fascista. Esse cara não sabe o que é fascismo, meu Deus do céu. Não tem a menor ideia. É chute. Olha, eu tive um debate com o fascista de verdade, que é o professor Duguinho. Eu sei o que é o fascista porque eu vi um. Esses caras não sabem, eles sultam. Tudo que eu tenho. Não é comunista, eles falam que é fascista. Diz. Agora, eu vi que o senhor fez alguns hangouts também com o Bolsonaro. O Bolsonaro o conheceu e tal. Eu fiz um, que eu saiba. Fiz um ou dois? É, eu achei que tinha mais. Fiz dois, parece que eu fiz dois, eu não lembro direito. e um quando ele estava em Nova York. É, um quando ele estava em Nova York e o outro na Rádio Vox, é verdade. E, assim, quando o senhor fez o primeiro, ele já era candidato? Ou ainda era o... Não era, não era, não era, não era. E qual foi a impressão que o senhor teve, assim? A minha impressão dele sempre foi muito boa. Porque é o seguinte, ele era um típico brasileiro falando o que vê e o que sente. ele não tinha uma fórmula, assim, discursiva acabada. Ele também não tinha uma ideologia acabada. Ele dava palpite sobre coisas isoladas que ele via, coisas da experiência dele. Então, esse é um homem sincero que diz o que vê. E é isso que nós mais precisamos no Brasil. O senhor não acha que o Lula, em certo aspecto, também tem essa, esse discurso de falar o que tem, enfim, um discurso simples que chega nas pessoas e não há um ponto em comum entre eles, assim, essa coisa de falar uma espada em si. Ele tinha e isso foi o que despertou a simpatia por ele, inclusive a minha simpatia, no começo. Esse cara, ele fala as coisas, às vezes fala besteira, mas são coisas da realidade, coisas que ele viu. Só que depois, quando ele começou a mentir, não parou mais, meu Deus do céu, foi de louco. Ele sentiu o gosto do dinheiro e aí não parou mais. Aí virou um cara cínico mesmo, cínico. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu acho que foi a partir da fundação do Foro de São Paulo. Por quê? Quando ele fundou o Foro de São Paulo, foi ele, o Frei Beto e o Fidel Castro, os três. E o Foro de São Paulo tinha que ser um negócio meio secreto. Ele mesmo diz, nós tínhamos que conversar de maneira que as pessoas não soubessem do que eles estavam falando. Daí ele confessou que não foi nós do Foro de São Paulo que colocamos o companheiro Chávez no poder. Foi essas coisas assim. A partir daí, ele teve que começar a mentir. Mentir, 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 mentir. E pegou o vício, coitado. Ele não é uma pessoa que tem envergadura para estar em situações que sejam moralmente muito exigentes. Ele não tem capacidade para isso. Ele é bem menos inteligente do que as pessoas imaginaram. Ele tem essa malícia caipira, por assim dizer, isso é o máximo que ele tem. Então, se você pôr ele numa situação moralmente difícil, contraditória, ele vai se atrapalhar. Como se atrapalhou? Por se ver ele de frente a essa juíza tentando disfarçar, é uma coisa simpatética, deplorável. É a imagem do fracasso total. Ele se meteu, ele subiu mais do que ele aguentava. Como disse o francês, peidou acima do próprio cu. Agora, e o Bolsonaro, o senhor o encontrou aí na Virgínia mesmo, a primeira vez? Veja, o Bolsonaro, ao contrário do Lula, ele tem uma humildade excepcional. Você veja, o Lula, a cabeça do Lula foi feita pelo Frei Beto, que é um eminente charlatão que se finge de católico, nunca foi católico. É assim, mentiroso, tudo que ele escreve, ele e o Leonardo Boff, você não pode levar a sério uma linha. Eu já fiz análise de texto dele mostrando ali é só manipulação verbal, não tem mais nada. E o Bolsonaro teve a prudência de se pegar a mim. Vou te dizer por quê. Eu sou um bom conselheiro. Eu não dou conselhos interesseiros. Eu não dou conselho para favorecer um movimento político. Quando dou conselho é porque eu estou dizendo exatamente o que eu estou vendo. E quando foi o primeiro conselho que ele pediu? Ah, eu não lembro, faz tempo. Não, foi mais para o filho dele. O Eduardo. Quando ele esteve aqui, pediu vários conselhos. Fui aconselhando, fazendo análise política. Veja, outro cara que eu deplorei foi o Silo Gomes. Você sabe quem lançou, a primeira vez fez o lançamento de candidatura do Silo Gomes? Fui eu. Foi na Bienal do livro de que ano foi, Gomes? 98? Acho que em 98, uma coisa assim. Nós tínhamos uma banca da editora nossa, editora da Faculdade da Cidade, junto com a Top Books, e estávamos lançando alguns livros, entre os quais o livro que era o lançamento da candidatura dele, escrito por ele junto com Roberto Mangabeira Unger. E o Ciro se pegou Roberto Mangabeira Unger para ser o seu conselheiro político. O que que deu a candidatura, a carreira do Ciro Gomes? Foi para o buraco. ele podia ter pedido que se ele tivesse pedido conselho para mim, ele seria presidente da República. Porque eu sou sincero e não sou louco. Mas o Mangabeira pode ser sincero, mas aquele amigo está aí. O senhor já o encontrou aí nos Estados Unidos? Quem? O Mangabeira mora aí também, né? Não, nunca estive com ele. Nunca estive com ele. Mas olha, quando eu li o livro dele Conhecimento e Política, eu fiquei muito impressionado. porque ele é incapaz de distinguir o que que é uma doutrina liberal e o que que é um sistema econômico real. Ele não consegue. Ele trata uma coisa como se fosse a outra. Não existe nenhum sistema econômico que encarne uma doutrina especial. Não existe isso. E esta confusão é a confusão do ideal com o real. Isso é sintoma de que não bate bem. Pode ser um gênio, mas não bate bem. Entendi. Não é isso? E aí, o Eduardo começou a pedir conselhos para o senhor mais naquela época em que ele estava começando na política e não agora perto da eleição ou foi agora. Sim, sim, sim. Às vezes pedia para analisar uma coisa ou outra. Eu fazia, analisava isso. Menos conselhos do que análises. Entendi. Então, por exemplo, agora estão pedindo meu parecer sobre o negócio da escola sem partida. Estão analisando do melhor jeito que eu posso. a escola sem partida está baseado em um intuito que me parece muito bom e muito nobre, mas está com a estratégia completamente errada. Porque você não pode vencer uma guerra cultural com um projeto de lei. A guerra cultural tem que ser vencida no campo cultural. Para isso, você tem que formar intelectuais, coisa que eu estou fazendo. Eles não. então, você levantar a discussão numa audiência pública no legislativo já é um absurdo. A discussão tinha que ser na esfera cultural. Tem que ser através de livros, de artigos de jornal, de cursos e conferências. Ou seja, ser uma guerra cultural entre intelectuais. Se fizesse isso, já teria um ganho de tempo. Por quê? Porque essa intelectualidade comunista é tudo um bando ignorante. hoje o Cristóvão Buarque deu uma entrevista dizendo os soviéticos e nazistas tentaram uma escola sem partido e deu errado. O quê? Isso quer dizer que nas escolas soviéticas o ensino não tinha partido? Não era a doutrina do Partido Comunista que era impingida a todos? E na Alemanha nazista não era a doutrina do Partido Nazista que era impingida? Que caralho de escola sem partido esse homem está falando? Isso é o ignorante. Aliás, é um coitado sempre de dó desse cara. Agora parece dando entrevista o educador ele não é educador ele foi ministro da educação um dos piores de todos os tempos. Todos os ministros da educação que nós tivemos desde o ano 2000 até agora para mim ele está tudo na cadeia porque o que eles fizeram com a educação brasileira não há palavrões suficientes para descrever. Agora existe algum conselho alguma análise que o senhor tenha feito e que se tornou fato que eles implementaram de fato seja na época da campanha seja após... Eu não sei mas eu espero que agora as análises que eu tenho feito sobre escola sem partido eu espero que orientem alguém no governo para saber o que eles vão fazer com escola sem partido eu acho eu acho que assim eles não podem retirar o apoio para escola sem partido porque os intuitos as intenções são boas mas eu acho que eles têm que modificar a estratégia desse negócio modificar seriamente se eu não conseguir convencer os próprios líderes da escola sem partido pelo menos que eu convença os políticos governantes ministros e modificar no sentido benéfico vai ser bom para todos Agora o que poderia ser feito de uma forma de cara desistir do projeto de lei projeto de lei coisíssima nenhuma nós temos que formar intelectuais e chamar os caras para a briga no terreno da disputa intelectual e desmoralizar o porungo Agora o ministro da educação é realmente uma uma pessoa da sua rede de contatos foi uma indicação sua Veja o Ricardo Velho Rodrigues sempre pertenceu ao movimento liberal liberal ou neoliberal como que eu chamo sempre pertenceu junto com o Donald Stuart que foi o fundador do Instituto Liberal é um brasileiro apesar do nome ele é um brasileiro filho de canadense é um grande amigo meu excelente pessoa fundou o Instituto Liberal e a primeira vez que eu fui no Instituto Liberal foi para fazer uma conferência com o Tito porque não sou neoliberal então eu nunca fui um liberal de extinta observância misturava ideias liberais com outras do meu jeito fazia a minha própria forma e o Ricardo Velho sempre foi vamos dizer mais comprometido com a linha liberal propriamente dita isso quer dizer o seguinte que eu não concordo com tudo que ele pensa mas eu acho que é um cara altamente qualificado tenho certeza certeza de que ele vai fazer uma administração honesta de que ele vai colocar sempre os interesses da nação e do Estado brasileiro acima incluindo as suas próprias ideias tenho certeza que ele vai fazer porque é um homem honesto eu prefiro um homem honesto com a ideia errada do que o bandido com a ideia certa mas ele vocês tinham uma relação próxima de se corresponder não nós nos encontrávamos apenas eu lia muita coisa que ele escrevia vi a participação dele no Instituto Liberal e praticamente nós só nos encontrávamos no Congresso ou no Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul ou no encontro do Instituto Liberal nada assim muito muito íntimo constantemente isso não teve mas não teve por ninguém eu tenho convivência isso eu só tenho com a minha família do meu cachorro olha lá mas o senhor sugeriu o nome dele ou não? sugeriu? sugeriu, né? sugeriu e aí como é que é? porque assim eles lançaram dois nomes antes depois que o o Ricardo foi houve um zoom de que estavam escolhendo um cidadão a qual está ligada ao governo globalista e ao Jorge Soros eu falei se entrar um cara desse no governo então está tudo acabado vai cair como um castelo de cartas mas aí foi o senhor que disse pra ele o que saiu na imprensa e aí o senhor me disse se está errado é que a bancada evangélica foi em cima o senhor acha que não foi muito bem isso contra contra o Mozart ah se fizeram isso fizeram muito bem eu não sabia disso obrigado aí tu mas aí o senhor falou pessoalmente com a equipe deles que ele era um nome inadequado na sua opinião não falei nenhuma palavra contra ele estou falando agora ah entendi não disse nada contra o cara só falei a favor do Ricardo Vélez ah entendi 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 você viu eu não gosto de dar palpite nesses negócios eu só falei sabe por que o Bolsonaro duas vezes em discurso público sugeriu meu nome para o ministro da educação então eu falei bom eu vou pular fora mas eu não quero pular fora se eu indicar alguém me parece que seria uma falta de educação e por uma coincidência também conheci o Ernesto Araújo que me pareceu uma pessoa adequada para o ministério das relações exteriores é só isso mas eu não vou ficar dando palpite sugerindo mais gente mas nesse caso do Ernesto o senhor também sugeriu o nome dele sugeri sugeri porque conheci o Ernesto ele veio aqui com um amigo meu cujo nome eu não vou dar é um amigo que sempre vem amigo de longa data e ele trouxe o Ernesto o Ernesto estava curioso me conhecendo daí conversamos eu comecei a ler as coisas dele vi que é um homem um intelecto gigante capaz de analisar as coisas da política exterior num nível filosófico que ninguém na mídia brasileira consegue e que eles nem entendem o que ele está falando e falei é esse o cara esse é o cara entendi mas aí o senhor eles perguntaram para o senhor se o senhor tinha um nome e o senhor disse eu tenho não, não o Ministério da Educação eu falei eu sugeri porque havia sugerido o Bolsonaro havia sugerido o meu nome mas não acha eu falei não, eu não quero mas eu não quero sair sem oferecer uma alternativa mas isso no caso da educação e no caso do Ministério de Relação Exteriores daí acrescentei o Ernesto porque eu conheci o Ernesto ah, entendi foi na mesma ocasião ah, entendi e o senhor sugere mais algum outro nome? eu já tinha na cabeça antes porque quando o Bolsonaro falou ele disse isso em público nós vamos chamar o Olavo Carvalho para ser nosso menino de educação quando eu ouvi eles falei não, eu não quero mas já comecei a pensar um substituto imediatamente e daí me ocorreu o Ricardo Vélez que além disso nós temos um dever de gratidão com ele porque ele é um colombiano que estudou mais o pensamento político brasileiro do que qualquer brasileiro entendi eu realmente não o conhecia não, ele é um gigante ele é realmente um gigante não é um Zé Mané nenhum dos dois é um Zé Mané Zé Mané sou eu que isso, professor agora nessa o senhor se o senhor fosse designado para um cargo como por exemplo uma embaixada o senhor acha que seria interessante de brincadeira o único cargo que eu aceitaria é o de embaixador aceitaria não quer dizer que eu aceito e não quer dizer que eu estou me oferecendo para isso e não quer dizer que eu gostaria de ser embaixador eu odiaria ser embaixador você imagina eu entra em embaixada eu não posso nem fumar o meu cachimbo lá fora isso é uma pentelhação uma exceção de saco eu não quero nada disso imagina um escritor ter que ficar durante não sei quantos anos está certo despachando diariamente com assuntos administrativos ele enlouqueceu um cara eu não quero isso mas eu disse eu aceitaria pelo bem do Brasil por quê? o Brasil precisa de dinheiro e eu tenho certeza que eu convenceria o Trump a botar dinheiro no Brasil aliás depois eu nem preciso convencer porque ele já está convencido entendi e hoje assim como que é a sua interlocução assim com o governo o senhor fala direto todo dia nunca não falo nunca nunca assim com o governo digo não é governo ainda né mas com a equipe do presidente nada 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 de vez em quando um sujeito que nem é da equipe mas está ligado a equipe me telefona para pedir uma análise sobre alguma coisa não vou dizer o nome dele mas é o meu aluno eu estou instruindo um aluno não é o Felipe? não é o Felipe? não sei não sei pergunta para a mãe dele o senhor conheceu o Paulo Guedes da época do senhor morou no Rio? conheci conheci fiquei muitíssimo isso foi mais de 20 anos atrás fiquei muitíssimo impressionado com ele né no Brasil todo mundo é economista e de fato eu conheci dois economistas de verdade o Roberto Campos e ele o resto para mim parecia tudo palpiteiro o senhor conheceu ele em que situação assim em que ocasião? não foi alguém uma pessoa conhecida minha que estava indo para visitá-lo e me encontrou casalmente disse ah vamos lá você quer conhecer o fulano eu nem sabia que era o Paulo Guedes fui lá no escritório dele e tivemos uma longa conversa eu fico muito impressionado com os conhecimentos do homem e também me parecia uma pessoa humilde não era metido não era parecido a gente é assim que a gente precisa nós precisamos de pessoas sinceras que no Brasil assim chega de pose chega de pose esses caras são muito de pose de fingimento isso tem que acabar o senhor por exemplo uma vez um cara me pediu eu falei de desonestidade intelectual o cara falou define honestidade intelectual honestidade intelectual é muito simples é você não fingir que sabe aquilo que você não sabe e nem que você não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem é só isso então a necessidade intelectual é viver na verdade da sua memória você conhecer os seus conhecimentos e conhecer a sua ignorância ou como dizia o meu professor estando lá do lado do lado do lado se eu sei eu sei que sei e se eu não sei eu sei que não sei agora o senhor pensa em voltar para o Brasil professor? não dá preguiça eu já montei uma vida aqui você vê o tamanho da biblioteca que eu montei aqui só para transportar esse negócio aqui é um uso e também estou muito feliz aqui na Virgínia aqui quando eu completei 10 anos aqui eu falei olha o que está acontecendo aqui eu estou aqui faz 10 anos ninguém me humilhou ninguém me xingou ninguém me deu um pontapé na bunda eu estou ficando traumatizado já no Brasil assim qualquer caixa de banco acha que ele é o Papa ele te humilha você se sentiu humilhado no Brasil? no Brasil o tempo todo o tempo todo estou falando qualquer caixa de banco vendedor de cachorro quente na esquina sargento de polícia todo mundo aí é gente importante é um negócio impressionante mas o jornalismo teve alguma situação específica aqui que o senhor tenha sido destratado? nossa senhora vamos contar no começo do jornalismo os caras me enviaram para ser setorista no Palácio do Governo no tempo que era governador o Abreu Sodré ah tá governo tomou é e o Abreu Sodré tinha sido amigo íntimo do meu pai ah é? nem uma vez me prevaleci disso nunca entrei no gabinete dele para dizer governador eu sou filho do fulano de tal nunca fiz isso ia honestamente pegar minhas notícias escrevia daí eu vi que os outros setoristas que eram pessoas velhas tinham três vezes a minha idade e já eram conhecidos uns dos outros de velhos carnavais não gostaram da minha presença ali então o que que eles faziam? quando tinha entrevista coletiva eles contavam uns para os outros não contavam para mim ah boicote só acontece até hoje eu saí eu deixei escrever uma mensagem para ele vocês estão todos uns velhos gaga filha da puta e fui embora daí ficou aquilo alguns até se sentiram tocados por aquilo que eu vi é verdade quem mandou? eu não vou esconder uma sacanagem que eu estou fazendo comigo mesmo então foi vamos dizer uma das inúmeras desilusões que eu tive na profissão mas inúmeras agora de nessa questão das ideias mesmo você pensar numa matéria numa reportagem não no metia ali mas não uma matéria ser desconstruída por colegas isso aconteceu assim isso eu estou falando pré imbecil não porque eu sempre trabalhava dentro da norma que os caras queriam eu nunca nunca procurei aparecer muito dentro da profissão eu trabalho sempre de maneira discreta logo que eu comecei a aparecer foi com os ensaios agora eu estou escrevendo a minha ideia do jeito que eu acho mas antes não os cursos que o senhor deu naquele período deram para o senhor não só conteúdo mas também segurança para ir bancar segurança eu sempre tive eu sempre fui um cara de pau eu não sou um sujeito tímido e eu não preciso da aprovação de ninguém eu adotei como divisa a frase do Dom Quixote eu sei quem sou eu portanto não adianta você nem me acusar de males que eu não fiz nem me elogiar por coisas boas que eu não fiz eu sei quem eu sou e sempre foi assim eu com oito anos de idade eu fazia programa de rádio onde? na rádio 9 de julho em São Paulo era a rádio da igreja e tinha um padre lá que fazia um programa para crianças e eu era o locutor do programa mas a cara de pau do baixinho então eu não tenho esses problemas tá entendendo? e nunca precisei dar aprovação de ninguém eu tenho que eu sou um juiz severo de tudo que eu faço é isso então eu sei se eu estou fazendo uma coisa certa se eu estou fazendo errado eu sei disso eu sou um católico eu me confesso eu conheço meus pecados conheço meus limites não adianta eu querer eu não boto banca de coisa que eu não sei quando eu não sei eu digo simplesmente as palavras mágicas não sei o senhor é católico sempre foi católico? sempre sempre desde criança? teve épocas que eu perdi interesse não é isso me afastei assim sem romper evidentemente teve épocas me interessei pelo estudo de outras religiões do budismo do islamismo da igreja essa coisa toda cheguei a aprender muita coisa com o pessoal islâmico por exemplo mas nunca abandonei a igreja nem por um único minuto mas você verá você admitir que existe uma verdade fundamental que diverge do ensinamento da igreja isso é um pecado você só pode se é uma verdade fundamental ela tem que estar de acordo com o ensinamento da igreja de algum modo ainda que você não perceba e eu acho que esse pecado eu cometi durante algum tempo portanto fui ter que me confessar fiz isso assim mas isso não é um problema passei a mão na bunda e pegar isso é um pecadinho e a sua família era católica minha mãe era muito católica entendi você iria em que igreja aqui em São Paulo eu fui criado na igreja de Nossa Senhora da Paz ali no Glicério depois eu passei a frequentar a igreja de São Miguel que era ali no bar do Belenzinho na rua como é que chama a rua esqueci era uma igreja pequenininha mas que no domingo lotava o pessoal ficava até o outro lado da rua para ouvir o Padre Miguel que era um baita orador saco e exorcista etc quando mandaram o Padre Miguel para o interior e botaram o idiota no lugar dele eu pedi em barco entendi e o senhor conciliava essa vida de jornalista com a igreja sem problema que a redação não vai é um lugar muito uma parte da minha carreira jornalista que eu estava desinteressado da religião estava interessado na religião mas do ponto de vista só teórico só de estudo para ver o que quer fazer depois entendi e essa questão por exemplo existe um apoio muito grande da igreja evangélica ao Bolsonaro e há muitos e há muitos dos pontos de vista dele é uma base importante para ele isso foi em algum momento algum problema no sentido da relação que o senhor desenvolveu com os filhos dele etc enfim porque às vezes você tem uma participação dos pastores dos bispos em determinadas decisões se o senhor acha que isso não, não, não acho que a gente está fazendo um trabalho maravilhoso mesmo porque a igreja católica o número de bispo e padre que traiu que vendeu a igreja católica é enorme passaram tudo para o PT trabalham para a KGB e isso é um bando de filha da puta e na igreja evangélica isso aconteceu menos você tem mais pastores fiéis na igreja evangélica do que padres fiéis na igreja católica então é o teu negócio o que é evangélica? a igreja evangélica é o plano B a igreja católica os caras traíram então muita gente abandona a igreja católica vai pegar a igreja evangélica por quê? porque vai chegar lá o cara não vai estar fazendo propaganda teologia da libertação não vai estar querendo eleger comunista então estão fazendo um bom trabalho e como que é a sua rotina aí professor nos Estados Unidos assim a rotina diária uma pessoa me disse que o senhor está o tempo todo com o livro na mão até quando sai eu acordo venho aqui pro escritório às vezes tomo café da manhã aqui nessa mesa mesmo e começo ali estudar escrever falar com a pessoa você lê jornais brasileiros todo dia? não eu só leio as notícias que me mandam entendi veja eu tenho 500 e não sei quantos mil seguidores no Facebook eles vivem me mandando notícias entendi não é que eu não tenho que fazer assinatura de jornal de jornais eu quero me mandar e nos Estados Unidos você acompanha algum jornal? eu costumava acompanhar alguns sites aqui inclusive eu ia escrever com alguns deles no começo mas depois desisti aqui nos Estados Unidos é tudo muito especializado se você escreve sobre um assunto eles não querem você escrever naquele assunto pelo resto da sua vida isso começou a ficar meio chato então eu fugi de todo mundo não faço mais conferência não escrevo mais para lugar nenhum fico aqui quietinho no meu canto mas tenho contato com alguns intelectuais e jornalistas americanos como o Jeffrey Nyquist o Cliff Kincaid que são pessoas excelentes o David Horowitz tenho muito respeito por esses caras e de vez em quando quando eu preciso de alguns agradecimentos sobre o Brasil eu dou mas isso é raro entendi e aí o senhor fica trabalhando aí escrevendo lendo e aí o que mais o senhor tem um como é que chama é um alvo mas tem um alvo shooting ranch na outra casa eu tinha aqui não tem mas tem uma matagói dá para dar os tiros sem acertar ninguém e qual que é a sua arma preferida vou falar uma Steyr Malicher calibre 375HH Steyr é uma arma austríaca eu só tenho arma de caça é negócio de polícia e bandido não gosto não eu só tenho arma de caça e é das armas de caça a minha preferida é de longe essa aí Steyr tracinho Malicher M-A-A-N-N-L-I-C-H-E-R Steyr Malicher é uma arma austríaca dos anos 60 nunca fizeram outra melhor e o senhor se interessou por armas de caça depois de mudar para isso é eu quando era moleque eu ganhei meu primeiro espingarda quando eu tinha 8 anos meus dois avós eram caçadores um deles profissional ah é aqui em São Paulo em São Paulo em São Paulo avós maternos ou paternos como é os dois avós paterno e materno ah entendi o pai da minha mãe era caçador de profissão e o pai do meu pai era amador eu lembro até ele tinha a cabaninha para caça e pesca e eu ganhei minha primeira espingarda aos 8 anos era uma espingarda Rossi calibre baixo não lembro bem o calibre mas era baixo e aprendi mas depois vieram aquelas leis todas proibindo as armas então perdeu a graça e eu quando mudei para os Estados Unidos aqui na Virgínia é muito fácil você comprar arma não tem nem registro de arma nem nada eu falei agora vou me vingar agora vou comprar todas as armas que eu queria e comecei a comprar e testar as armas para ver quais que eu gostava eu comprei umas 50 no fim separei e sobrou 15 vendi é que eu testava e não gostava e no fim essa aí saiu vencedora entendi e aí e TV Netflix o senhor assiste? só assisto série série Netflix só assisto filme na Amazon Netflix nunca uso e só filme ou série também? alguma série também que série? eu gostei muito do Personal Interest você assistiu o Personal Interest? não eu não tenho lá aquilo está acontecendo no mundo tudo quer dizer um cara que inventa um baita programa de computador que vasculha a vida de todo mundo talvez não com essas dimensões mas está acontecendo e fico meu dizer que o senhor gosta muito de de John Wayne enfim ah sim eu gosto muito de filme faroeste sempre gostei e o que o senhor mais assiste é isso? é filmes faroeste? assisto tudo 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 mas os filmes faroeste da grande época eu assisti todos eles não os faroestes assim vagabundo que é só tiroteio não, mas faroeste que tem peso moral uma coisa assim como os do John Ford tem Powerbox grandes diretores entendi e hoje tem algum tipo de cinema que você gosta mais mais atual? deixa eu pensar olha a grande época do cinema já foi tudo que se faz hoje é uma cópia tecnicamente melhorada de alguma ideia que alguém já teve você não vai encontrar hoje um diretor como o John Ford ou como o Orson ou como o Marcel Carnet não vai mas não tem quando você pega o melhor o melhor sei lá o Clint Eastwood é um grande diretor mas a obra dele é relativamente pequena se você comparar sei lá o Marcel Carnet faz uma centena de filmes não tem mais isso o John Ford mesmo também centenas de vez em quando eu gosto de algumas séries sobre tudo europeias a série do Inspetor McRae é feita na Suíça é uma beleza isso é duas séries tem uma americana é boa mas a Suíça dá de 10 a 0 os grandes filmes de comédia do Rowan Akinston o Mr. Bean não pode aprender isso aí é muito legal agora e aí assim aí seu dia é muito caseiro então você não sai 100% dificilmente sai de casa eu tenho preguiça eu saio assim quando minha mulher vai a algum lugar eu gosto e com ela eu instalo meu computador ali no carro eu fico trabalhando ali do lado só pra não ir sozinho entendi entendi e essa friaca que faz aí na Virgínia também não ajuda às vezes eu gosto do frio o frio me faz mal mas eu gosto eu sou masoquista já teve pneumonia não teve? tive ficou internado e tudo isso aí foi outra coisa isso foi outra coisa não tem nada a ver com o clima coitado eu nasci com um tumor atrás da traqueia um cisto na verdade um cisto era inofensivo não crescia nem nada ficava lá mas ia rascando 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 rascou durante 70 anos um dia abriu um buraco na traqueia e daí eu simplesmente não respirava então me levaram correndo pro hospital abriram um buraco nas minhas costas tiraram o cisto tamparam o buraco na traqueia e pronto aí eu aqui salvaram minha vida caramba isso foi esse ano né no começo do ano no começo do ano entendi entendi e e assim então é uma convivência familiar aí o senhor fica mais eu tô aqui com a família o tempo todo família eu tô aqui que vem visitar e quando o senhor morava em São Paulo Rio o senhor é dessa turma da boemia quando jovem sim ali pelos 20 anos né eu só pensava em mulher o tempo todo ficava atrás dela ficava nos bailinhos nas gafias mas foi o tempo já acabou já gastou é no jornalismo naquela época a boemia era muito forte era muito forte ficava de bar em bar o tempo todo era muito forte era muito forte e e hoje assim o senhor volta pro Brasil estritamente pra compromisso profissional não volto não volto não volto por nada não não mas pra de viagem no caso né que vai pra algum evento x ou y não nunca fui não nunca fui no Brasil mais nem pro Fórum da Liberdade nem nada não não se o cara quiser eu gravo uma coisa por internet aqui pra que eu vou sair de casa pra fazer isso mas por que o senhor não volta preguiça é dá muito trabalho mas o senhor viaja pra outros lugares se não o Brasil depois que eu estive aqui eu só fui para a Colômbia eu fui pra Colômbia várias vezes eu adoro a Colômbia adoro tem uma casa de amor com a Colômbia então eu fui lá pra fazer umas conferências pra ajudar os caras pra ajudar os caras lá pra combater as Farc que no fim se ferrava tudo e de onde surgiu essa proximidade pra Colômbia assim? foi assim uma vez me convidar eu fui por curiosidade mas me apaixonei pelo pelo país entendi então se não viaja de jeito nenhum pra lugar nenhum assim é é não tenho mais interesse assim em viajar já viajei bastante na vida pra Romênia pra França aqui pra México pro Peru pra Colômbia pra Argentina e aqui nos Estados Unidos também viajei bastante levar os netinhos pra Disney aí se eu não tenho paciência eles que me escutam não os netinhos vivem aqui eles entram aqui eles fazem o que quiserem podem demolir a casa agora tudo maravilhoso mas levá-los pra qualquer lugar eu não vou levar entendi agora uma coisa que eu só queria queria voltar lá atrás porque eu fiquei com essa dúvida na primeira coisa que a gente falou sobre o Goethe o senhor falou que apareceu caiu na sua mão o livro caiu como na sua mão o Goethe com 14 anos eu queria que tivesse caído na minha não caiu na minha eu acho que tinha na casa da minha tia na casa da minha tia tinha uma coleção eu não tinha mais o livro mas tinha essa coleção de grandes romances universais e ali eu li o Sofrimentos eu lembro de ter lido nessa coleção o Sofrimento de Werther e os Noivos do Alessandro Manzoni que é um dos maiores romances de todas as épocas e o que mais eu acho que tinha algo do Walter Scott depois virei um fã do Walter Scott uma coisa incrível não, esse eu tinha lido antes estava falando de um outro livro aqui mas esse é um livro antes é um livro que se chamava O Caçador esse livro foi influência decisiva na minha vida era um sujeito chamado John Hunter que escreveu um livro chamado Hunter e que era profissionalmente um white hunter quer dizer o white hunter era o sujeito que era contratado pelos governos da África para matar as feras assassinas quando as tribos não estavam dando conta aparecia lá um leão que comia 40 pessoas daí chamavam o Caçador Branco que tinha uma arma boa porque enfrentar o leão na lança não é fácil daí ele ia lá e matava o leão e ele escrevia esse livro de memória que é um livro absolutamente encantador até hoje eu volto a reler com o Encanto legal agora tem uma coisa professor que circula na internet e que eu não sei eu quero perguntar se é verdade ou se é mentira que em determinado momento o senhor se internou num hospital no Brasil é verdade é verdade num hospital psiquiátrico onde também estava o jornalista Renato Pompeu foi o seguinte eu fumei umas maconhas fiquei impressionado com o efeito deu uma coisa muito estranha eu estava assim com uma taquicardia imensa mas absolutamente calmo e o coração então eu também tinha umas visões umas coisas meio esquisitas eu fui no psiquiátrico e pedi para me internar internei pronto e deu quanto tempo não no terceiro dia me deram alta mas daí é o seguinte daí eu pedi para ficar ali como paciente atendente eu não queria voltar para o jornalista eu estava muito cansado disso jornalista faz isso com a gente às vezes eu também dá para fazer um trabalho humanitário bom ajudar as pessoas os caras estão aí tudo fodidos eu fiquei com o paciente atendente ele tinha a chave do hospital e tudo agora ele ficou louco foi internar o Renato Pompeu é um cara que tinha doença mental séria ele vivia na base do alopeidol e entre pacientes de hospital psiquiátrico você tem toda uma cultura onde o tempo de tratamento e a alta e tal eles só falam disso e o Renato Pompeu era um desses então ele inventou a história não, ele saiu do hospital sem alta conversa mole tive alta no terceiro dia fiquei lá porque quis o diretor do hospital chamado Dr. Juarez Strachman ele é meu fã e meu leitor até hoje pergunta para ele Juarez Juarez Strachman grande psiquiatra um homem inteligentíssimo notável eu lembro assim tinha as reuniões de enfermeiros e atendentes e eu participava e eles eram todos estudantes de psicologia eu não eu estava ali apenas e daí eles escrevia os caras eu pegava o paciente escrevia todo o caso e daí e depois os caras diagnosticar eles não conseguiam daí ele com aquela cara de saco cheio virava para mim e falava diagnostica aí seu olá eu diagnosticava e dizia é isso mesmo então foi uma época de estudo de psicologia e psiquiatria foi muito bom para mim aprendi muita coisa e os seus filhos todos moram nos Estados Unidos para o senhor ou tem uma parte no Brasil aqui só mora dois e um é Prine inclusive estava falando com a sua esposa um deles é Marine é Marine exatamente e a outra está estudando aqui na universidade e eu tenho alguns filhos no Brasil tem um que mora na Romênia tem uma que morou na China e na Índia porque casou com o diplomata e agora nem sei agora está no Brasil nem sei para onde vai e tem outro que está no Paraguai e assim estamos espalhando bebês pelo mundo e algum dos seus filhos segue a mesma trajetória que o senhor na filosofia tem dois que são muito estudiosos um que mora na Romênia e um que mora no Brasil são pessoas muito intelectualizadas muito cultas os dois tem um terceiro que também é um muito eu não sei se ele tem a vocação para filosofia e tal é interessado em negócio de arte cinema essa coisa os outros eu não sei professora eu tenho uma última pergunta para fazer e vou deixar a senhora em paz porque eu já tomei seu tempo ostensivamente hoje mas eu vejo que dentro da minha cabeça limitada de jornalista eu tracei uma 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 de ideias que eu queria saber se o senhor concorda que o senhor acha que é isso com base no que eu li do seu trabalho e tudo mais enfim quando o senhor o senhor critica muito grande por dessa questão de você enfim do que ele pregava de se impregnar a cultura com determinadas ideias e etc como se fosse uma uma espécie eu estou dizendo que entre aspas não que eu concordo com o senhor disse mas uma espécie de contaminação vagarosa com determinadas ideias e que resultou no que o senhor acredita que seja essa questão do marxismo cultural dessa enfim toda essa história por outro lado quando o senhor fala por exemplo do escola sem partido que isso não pode ser feito via lei que isso tem que ser feito por meio enfim da mídia da universidade da da classe pensante não é um pouco a mesma estratégia mas para o outro lado para tentar fazer frente a isso seu bem-termo não é um pouco não é um pouco se fosse a questão de fazer um gramfismo de direita então teríamos que usar os mesmos procedimentos dele agora o gramfismo se ele estivesse vivo e visse o resultado que a aplicação dos ensinamentos dele produzir no Brasil ele meteria a bala na cabeça porque ele veria eu destruir a cultura do país porque a essência do gramfismo é o engudo ele diz o seguinte nós temos que disseminar as nossas propostas sem nome de socialismo de modo que todos se tornem socialistas sem saber ou seja devemos enganar todo mundo isso não pode fazer bem a ninguém e segundo lugar o gramf acreditava que existe um negócio chamado intelectual orgânico é intelectual que está a serviço de uma classe social que pode ser proletária ou burguês então ele acreditar que ele era o intelectual orgânico do proletariado se você fosse formar intelectuais orgânicos opostos a esses você ia ter que usar os mesmos procedimentos então vamos dizer vamos supor que a ideologia da burguesia é o neoliberalismo então nós temos que espalhar ideias neoliberais sem esse nome para que todos virem neoliberais sem saber você acha que eu sou capaz de fazer uma coisa dessa? é não eu não estou falando do mérito da ideia em si mas do fato de ser uma ideia em que se espalha que vem de baixo para cima de certa forma que se espalha de baixo para cima não mas em setores de pessoas que influenciam outras pessoas é sem entrar no mérito do que ele falava ou enfim mas e sim da técnica de você povoar com um novo pensamento ocupar o espaço do pensamento é isso que eu quero dizer não dá para fazer porque o Gramp acredita num treco eles chamam intelectual coletivo entendi não é intelectual individual então é o pensamento do partido o partido que coordena e manda cada um fazer o que tem que fazer eu não tenho partido nenhum e não quero ter e não estou isso é fundamental eu não estou passando uma ideologia pronta para ninguém nem eu mesmo tenho o que eu quero é o seguinte eu quero criar como uma plena de gêmeos que supere infinitamente esse debate vamos dizer cristalizado polarizado e idiota que tem na vida de hoje entendi então não se trata de opor uma ideologia a outra ideologia não se trata de dissolver esta coisa estática que tem há 50 anos quando você vê o debate de educação no Brasil o que consiste o debate de educação no Brasil é educação estatal versus educação privada há 60 anos é a mesma conversa então eu chego e digo não interessa porque é a mesma porcaria que você está ensinando na educação privada ou na estatal quer dizer nós temos que dar educação grátis para todo mundo eu digo esta educação que vocês dão isso é uma ofensa vocês oferecerem isso mesmo de graça para ensinar o que você ensina você é que tem que pagar para o aluno entendi não entendi foi bom o senhor ter explicado para eu não fazer uma ilação uma conexão que não tem nada a ver por isso que eu perguntei e para terminar o senhor teve alguma grande frustração intelectual com alguém ou com enfim frustração intelectual algo que tenha realmente mexido não 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 com com talvez autores ou enfim pensadores que o senhor admirava e acabaram não vamos dizer durante uns oito anos eu vivi isso na órbita do marxismo mas isso não quer dizer que eu fosse um crente do marxismo eu estava apenas interessado e eu nunca eu tinha colocado em questão porque você não pode colocar em questão uma coisa que você está assimilando naquele mesmo momento mais tarde quando eu comecei a ler outras coisas eu falava bom a influência marxista se diluiu sozinha o marxismo não tem infraestrutura intelectual para aguentar um confronto por isso que o pessoal do partido manipula tantos outros se você pegar vamos dizer Karl Marx se eu confrontar com um filósofo de verdade como Erick Weigl ou Louis Laver Karl Marx não aguenta coitadinho não aguenta mesmo não dá nem para começar é a história do Erick Weigl ele diz o seguinte quando eu estava quando eu tinha 19 anos eu lia o Capital e virei marxista no semestre seguinte eu tive um curso de economia política e esqueci aquela porcaria mas ele dá um pouquinho de economia entendi então perfeito olha eu queria agradecer peço desculpa se eu me alonguei demais se eu fiz alguma pergunta enfim idiota mas é que realmente eu precisava ter essa linha do tempo da sua vida preenchida porque é é muita eu não li isso em nenhum lugar entendeu então eu realmente precisava eu não sei se alguém já fez mas eu certamente não consegui essa informação você lê eu vou ler eu prometo você faz outra entrevista comigo daqui 3 ou 4 anos agora cortou agora eu não ouvi direito você lê os livros assiste o meu curso e você faz uma entrevista comigo daqui 3 ou 4 anos você vai ver como vai mudar tá hoje mesmo eu vi uma gravação de uma senhora chamada Tatiana não sei das quantas e ela disse olha eu falei muito mal do Lábio Carvalho mas eu nunca tinha lido o livro dele agora eu li e vi e o cara é bom é simples não com certeza eu sou assim eu não tenho eu sou muito como que eu vou dizer não tenho eu pelo menos não tenho preconceito com nada entendeu eu não vim conversar entrevistá-lo com uma visão preconcebida de nada porque eu acho que nesse momento que o Brasil passou por tanta coisa tantos períodos que eu não sei se a gente ganha o que que a gente ganha tendo uma visão quadrada e fechada sobre uma coisa então eu procuro me policiar em relação a isso e acho que é o caminho mais adequado pra quem é jornalista porque você tem que ter a cabeça aberta pra tudo não dá pra viver numa bolha e que eu acho que é um dos problemas aí da empresa talvez olha você está falando de tudo que é o seguinte você já diz ah esse é o ideólogo do direito o grupo do direito qualquer influência que eu possa ter exercido sobre a direita nacional é um subproduto do meu trabalho o meu trabalho não é ensinar direitismo para ninguém nem muito menos criar uma direita eu posso ter ajudado essa direita a nascer incentivar um pouquinho mas o exceto do meu trabalho é criar gente não tem nada a ver com a ideologia não tem nada a ver com essa disputa como é que diz de mercado eleitoral não tem nada a ver com isso então muito além disso e muito acima claro olha muito obrigada se eu tiver alguma dúvida eu mando uma mensagenzinha em relação a qualquer coisa que eu gravei aqui no áudio para poder ouvir depois e fazer as notificações porque se eu vou conversando e anotando aí eu acabo não prestando atenção em determinada coisa então é melhor gravar e depois decupar quando vai sair essa notícia oi? quando vai sair essa notícia ela está prevista para sair semana que vem na próxima notícia é uma notícia escrita é uma notícia escrita? é não porque assim saiu uma edição essa semana seria a edição do próximo final de semana mas isso é uma previsão pode ser que seja para outra então eu aviso eu aviso o senhor tem dado muitas entrevistas nesses últimos dias? o tempo todo além dessa do Globo? o tempo todo eu espero que não tenha sido muito sobre o que eu falei não você fez as perguntas melhores para você ter muita repetição você fez as perguntas melhores até agora que bom fico feliz tá bom? professor muito obrigada muito obrigada a sua esposa pelo tempo desculpa ter demorado tanto e qualquer coisa vocês tem meu contato aí meu celular tá com ela meu e-mail meu skype e a gente conversa qualquer coisa obrigada tudo de bom tchau tchau boa noite tchau 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 tchau